Oi, divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre o meu corpo, tá? Fazem 12 dias que o Bernardo nasceu e vocês estão perguntando muito lá no Instagram sobre o meu corpo, se ele já voltou, porque eu tô postando umas fotos, vocês estão falando, nossa, que cintura fina, o que você fez, você voltou rápido. Então eu vim falar pra vocês o que está acontecendo. Vai ser um vídeo bem rápido, mas eu vim explicar pra vocês. Eu achei melhor explicar em vídeo, porque eu acho que ia ficar uma coisa bem mais legal. Mas enfim, estão 12 dias que eu ganhei o Bernardo hoje e o meu corpo, ele está exatamente assim. Vou deixar passando aí pra vocês, tá? Bom, gente, a única coisa que eu estou fazendo é usando a cinta. Eu usei desde o segundo dia que eu ganhei, se eu não me engano. No primeiro dia eu não consegui colocar, pelo fato de não conseguir pôr a mão na minha barriga de tanta dor que eu sentia. Parecia que todos os meus órgãos estavam soltos, então foi uma coisa bem bizarra. Então eu não consegui pôr no primeiro dia, então eu comecei a usar a parte do segundo. Eu comecei apertando devagar e eu vou mostrar pra vocês a cinta que eu estou usando. Bom, a cinta que eu estou usando, tipo, todos os dias, 24 horas por dia, eu só tiro pra tomar banho, é esta daqui, ó. Ela é de velcro, ó. Ela é de velcro e ela aperta bem a barriga. Hoje eu não estou com ela porque eu estou com uma calcinha que ela é praticamente igual essa sim. Então ela aperta tudo mesmo, não consigo quase nem respirar. Então deixa a sua cintura bem modelada e bem fininha. Que é uma foto com você no Instagram que vocês ficaram doidas. Perguntando se já tinha voltado a minha cintura. Então não, gente. A minha barriga ainda está, ó, na forma. Acontece que eu estou achando até que rápido. Gente, no primeiro dia eu fiquei louca. Eu achei que não ia voltar pelo fato de eu estar muito inchada. Então vocês vão acompanhar melhor meu relato do parto. No vídeo do parto, né, do relato do parto. Mas eu achei que sim, que eu estava muito inchada, que não ia voltar. Minha barriga estava enorme. Eu falei, mano, não vai voltar. Mas voltou, tá? Voltou não, né? Está voltando. Então comenta aí se para 12 dias o tamanho dela está boa. Ou tinha como ficar menor, né? A minha colega falou que não usou nenhuma cinta e voltou a barriga dela do mesmo jeito. Então eu acredito que eu com cinta vá voltar bem rápido também, né? Mas é isso, gente. Não tem segredo nenhum. Não tem nenhuma dieta ainda. Vocês perguntaram se eu estava usando dieta. Ainda não tem nenhuma dieta. Mas eu fiquei sabendo que quem amamenta seca bem rápido. Porque o bebê suga, né? Você fica magra. Então eu acredito que seja isso também. Então no relato de amamentação também vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas em relação ao meu corpo é isso. É a minha barriga. Ela está dessa forma que apareceu para vocês. Com a cinta fica dessa outra forma. Então é o que eu aconselho vocês que teve parto cesárea. É usar cinta, né? Porque aí vocês voltam rápido. Se você é vaidosa igual eu e fica desesperada pelo seu corpite de volta. Segue a minha dica aí que está dando super certo, tá? Então eu vou trazer depois para vocês. Use calcinha de cintura alta. Use tudo que esmague sua barriga, tá? O máximo que você aguentar para voltar rapidinho. Então enfim, eu vou trazer para vocês aí, ó. Hoje fazem 12 dias. Quando fizer um mês eu venho mostrar de novo a minha barriga para vocês. Para vocês verem como que está. Lá no Instagram eu sempre posto, tá? Fotinha para vocês. Então me sigam lá que é underline jessicarayane. Que eu estou sempre, sempre, sempre por lá respondendo as dúvidas de vocês. Eu ainda não consegui responder todo mundo. Que me mandou mensagem referente ao nascimento do Bernardo. Mas eu estou tentando, tá? Mas é isso. Me siga lá no Instagram. Deixa seu like nesse vídeo se gostou e quer ver o resultado final aí da minha barriga. Até o mês. Até o resguardo aí. Para a gente acompanhar tudo certinho. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal para acompanhar a nossa rotina também, tá bom? Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.